Entrou na área, não vai marcar, está todo feito, atirou e gol! Ele é um dos ovos nogado em segurança! smalluler – É, vai mudar, ruice do gar務, excluindoерт pergunta! – Pedi o gar Lukas? – As e das! Faculdade de convidados, superclam, despeguem o protesto… Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Calma. Foi a mesma coisa aqui, parem de chorar. Obrigado. Obrigado. E acaba o drop Só mais ele segura o que mais No final, ele vai É o trabalho É o trabalho É o trabalho Você está na bola aí, Matheus Matheus, está na bola aí Nossa, mano Ficou até bom, Rafa. Joguei de santeão, Matheus. Calma, calma. 42. Vem lá, p查, vim. they crowd efficiency play Turn 1-3 Rafa Ele vai ir buscar a Zafa Marcos, Marcos. É o硬ымショ في إليسaa Chamo dois, chamo dois, solta um lá Vai, Matheus! Primeira versão. 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 Primeira. 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 . Oh, cara, imagina. Põe, 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 põe. Põe, põe, põe. 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 Põe, põe, põe. Põe, põe, põe. 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 Põe, 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 põe.